Salve pessoal, tudo bem? Passando aqui pra mais um vídeo. Eu tava afim, faz tempo de comentar essas lives aí dos sertanejos, né? Porque um monte de gente falando pra mim, pô, vai lá, vem lá, eu não gosto de sertanejo, carai. Não gosto, não, mas os raiz, foda-se, também não gosto. Tô brincando, rapaz, os caras mais antigos, tem as letras que pá, né, mano? Milionários é rica, esses caras, os primeiros gangsters, né, do bagulho. Mas esses caras novos, puta que pariu, né, velho? Então não dá também pra ficar seguindo o porra de ninguém, não. Mas, inclusive o vídeo vai ter palavrão, tá? Porque eu tô no modo, moda foca. Então já tô avisando aí, se você tiver com criança na sala, e pá, reduz o volume. Mas tá todo mundo reclamando o volume, eu até tirei o microfone também, inclusive, ó. Tirei a porra do microfone, porque esse microfone serve pra nada. Comprei um cabo de 90 pau que não serve pra nada. Se alguém tiver uma dica aí, que microfone eu ponho no celular bom, me dá uma dica, tá bom? Que essa porcaria aqui que me indicaram, ó, serve pra nada isso aqui. Então tá pior o áudio. Agora vai ficar melhor, porque eu vou falar um pouco mais alto. E o áudio natural do celular é o jeito. Bom, mas isso não tem nada a ver com o vídeo. Eu ia fazer um... A ideia desse vídeo aqui é falar sobre essas lives desse sertanejo, boroga, tá ligado? Esses caras que tão fazendo lives pra caralho, que diz que é pra ajudar os outros. Ah, ele vai doar cestas básicas e tal. Então é o seguinte, irmão, tá fazendo um bagulho pra arrecadar cesta básica? Da hora. Mas por que que tem que meter álcool no rabo do povo, mano? Por que que toda live já entra logo uma geladeira da Brahma do lado, tá ligado? Propaganda de bebida pra caralho, né? E aí a gente vai falar o quê? O Gustavo Lima, que é o pior, mano, embaixador, que eu não sinto o quê. Alguém me explica do que que ele é embaixador, mano. Agora não, o Gustavo Lima é embaixador. Embaixador do quê? Só se for da idiotice, da canalice, de ser molequinho de apartamento, não sei que porra que é esse cara. Porque na moral, mano, os trechos que eu vi da live, os caras falam, mano, vê os trechos porque você não vai aguentar ver tudo. Eu meti, olhei os trechos pra... Mano, o cara bebendo, velho, tá ligado? Fingindo que tá bebendo, porque se você estiver na sua casa e achar que aquele cara bebe daquele jeito, você é otário demais, velho. Desculpa, irmão, você é otário. Desculpa, irmã, você é otária. Porque o cara abriu uma garrafa de gin quente e meteu o gin na boca, logo em seguida ele cuspiu, ficou segurando a testa, porque nem pra beber, mano, tá ligado? O cara tem categoria, o cara não sabe nem beber, tá ligado? Ah, Ferreira, porra, mas o álcool é um bagulho que destrói várias famílias na quebrada, era legal falar sobre isso. É sobre isso que eu tô falando, rapa. Como que um cara usa uma live dizendo que vai ajudar as pessoas e ele estimula a bebida o tempo inteiro, mano? É só cachaça, mano, tá ligado? E ainda de uma forma que é mentiroso. Cara, mentiroso, tudo que ele abriu ali pra beber ele não consumiu, tá ligado? Tudo que ele abriu ali cuspiu de volta, não sabe beber, não tem categoria nenhuma nem pra beber, mano. Porque até pra beber tem cara na quebrada que tem categoria pra beber. O cara te explica, ó, isso aqui cai certo com isso aqui, isso aqui junto com tal, gin e tônica, gelado, caralho, precisa de muita coisa? Com gelo, né? O cara abre um gin quente, mete na goela, vomita, estimulando vocês a beber o tempo todo, estimulando a quebrada, a consumir álcool o tempo todo. Então é um tipo de live lamentável, mano, lamentável que tenha tanta gente seguindo uns caras desses, que tenha tantos comentários, tantos curtidas numa live lixo dessa, tá ligado? Fora os outros caras, mano, tá ligado? Que eu vi as lives que não tem qualidade de música nenhuma também. O cara vai fazer uma live pra destruir a carreira dele, mano, só se for, tá ligado? Você veio ouvir a live do Hungria, caralho, mano, o cara só fala merda, tá ligado? Ostentando os carros lá parados no jardim. É bom que você vê o tanto que é comédia as pessoas que muita gente segue, tá ligado? Porque tem muita gente que segue uns artistas aí que na moral, mano, é inexplicável, é inexplicável. E aí não é questão de gênero musical. Ah, mas você quer que todo mundo curte rap, por você todo mundo curtiria rap. Não, irmão, mas também não vem cobrar do rap fazer live pra poder juntar cesta básica, vocês dando like na porra do Gustavo Lima. Então o cara tem 25 milhão de like lá, tá ligado? E você quer cobrar os caras do rap pra fazer. Ah, não, os caras estão tentando sobreviver. Você não fortalece o show, não compra um CD, não vai atrás de nada. Não fortalece as mídias dos caras, os canais dos caras. Tem canal de grupo de rap aí, mano? Tá ligado? Tem Instagram de grupo de rap que tem 200 seguidores, mano. Grupo importante, grupo da década de 80. Grupo que fez história, tá ligado? Tem 200 seguidores. E aí você vê uma porra de um lixo de um cara desse, tá ligado? Sexista, machista de mar. O cara tratando a mulher dele como mercadoria o tempo todo, tá ligado? Insinuando que vai fazer a mulher dele objetificação total da mulher. Todo momento que o cara se refere à mulher dele, ele coloca como objeto. Ele não coloca como uma mulher, uma companheira, tá ligado? Ele não... Nossa, mano, eu vou falar pra vocês, velho. É tudo que há de pior no ser humano tá interpretado nesses caras, mano. Ainda mais que a maioria é bolsominion também. Aí completa o lixo, que nem o Eduardo Costa, né? Aí já completa o lixo. Porque vira aquela decepção total pra quem até admira as músicas dos caras. Fala, não, mano, o cara tem uma história bonita. O cara veio da pobreza, pá. O cara veio... É... Não se esqueçam, irmãos. Não se esqueçam. Né? Que nem todo mundo que vem da pobreza faz parte dela. E nem todo mundo que veio da pobreza vai saber dignificar a palavra vindo do sofrimento. O sofrimento é uma puta escola. Mas não é todo mundo que veio da pobreza que vai saber usar essa escola de forma positiva. Pra poder criar coisas positivas e incentivar pessoas na positividade. Beleza? Então, mano, eu queria só deixar meu ponto de vista que é lamentável o país. Tá nesse momento a gente trancado dentro de casa. As pessoas cumprindo a sua quarentena. Né? A maioria da população cumprindo a sua quarentena. E aí vem os caras fazendo as lives lixo dessa. E outra coisa, mano. Essa campanha fodida que os bolsominion estão fazendo. E que muita gente dá quebrada. Dá quebrada aí, ó. Você dá sua quebrada. Tá apoiando contra o Dória. Fica ligeiro. Tá ligado? Que agora o Dória virou o inimigo público número um. Nunca foi bonzinho. Não tem nosso aval pra nada. Mas cuidado, rapaz. Vocês estão engessando contra o Dória. Pra fortalecer a campanha desse pseudo... É... Ah, sei lá que esse cara é mais... Boca de lodo de esgoto. Esse Bolsonaro aí. Até ranho já tá jogando nas pessoas. Beleza? Mas hoje eu resolvi fazer o vídeo. Principalmente porque eu fiquei revoltado. Com as lives que eu vi, mano. Tá o Bruno e Marrone. Todos. Todos os caras com a cerveja atrás. Tá ligado? Fazendo campanha o tempo todo de bebida alcoólica. Ah, mas o sertanejo tá coligado com a bebida alcoólica. Então vão tudo pra cá do caralho. A bebida, a cerveja... Eu já não gostava de brama. Agora eu não compro porra de brama mais nenhuma também, não. Tá ligado? Porque isso não é uma forma de ajudar as famílias. A forma de ajudar as famílias é o quê? Você quer arrecadar cita básica? Porra, vai lá, faz seu show. Tá ligado? Tem a umbridade... Ah, é pedir demais também, mano. É pedir demais. Tem a umbridade nesse momento pra esses caras que não tão podendo fazer show, alimentar a máquina de vaidade deles, né? Agora fica essa coisa também. Não sei quem tem mais views que não sei quem. A mina lá tem mais views que não sei quem. Tá ligado? Mano, acorda pra vida, rapa. Não dá moral pra esses caras, mano. Vamos falar dos nossos. Vamos potencializar nossas redes. Tá ligado? Vamos fortalecer os nossos manos que tão por aí. Tem muito grupo importante. Gente, vou falar de novo, muito grupo importante de hip-hop que você precisa fortificar nos canais. Ó, vou dar uma dica pro vídeo não terminar no vazio. Vai assistir GOG, GOG, o melhor rapper de Brasília, disparado, junto com um monte de que tá lá. Japão, da Ceilândia, certo? O ex do Câmbio Negro. Vai ver esses caras, mano. Ó, só de Brasília tem toda cirurgia moral. Tem uma legião em Brasília bom. Não fica dando moral pra Hungria, porra. Vai dar moral pra rapper de verdade. Aí você vem pra Zona Leste de São Paulo. Tem consciência humana, tá ligado? Pesadona. Vai pro interior, sistema negro, tá ligado? Inquérito. Aí você vem pra literatura, tem toda uma parte literária de literatura marginal pra você acompanhar nas redes, mano. Vai ver o blog do Sirico, o Instagram do Sirico. O canal do Rodrigo Sirico, tá ligado? Vai acompanhar a Coperifa. Vai acompanhar o Sarau do Binho, mano. Ver o que a Rose tá tramando pra esse ano, tá ligado? Um monte de gente boa. O Islândia Guilhermina. Olha o tanto de... Rapaz, tanta coisa boa, tanta coisa rolando boa. Vai ver o Instagram do Marcelino Freire, pra você pegar um pouco dos contos, dos escritores, do movimento que tá acontecendo. Vai acompanhar a página do Lourenço Mutarelli, tá ligado? Tem toda uma legião de grandes pensadores aí na internet e você perdendo tempo vendo o cara cuspindo gin quente, tá ligado? Cuspindo gin quente, fingindo que tá bebendo. Tentando abrir a marula à força, tentando abrir o uísque à força pra poder ver, pra mostrar que sabe beber. E ainda fala, isso aqui é meu cotidiano, é o meu dia a dia. Mentiroso. Seu dia a dia é contabilizando as notas que o povo, por causa do seu vício, do que você tá viciando o povo, o povo tá te dando essa moral. Você usa a sua visibilidade pra poder fazer o povo se viciar, tá ligado? Você é o sistema, irmão. Tá ligado? Ó, Luan Santana. Esses caras todos são o sistema. Esses são verdadeiros sistemas. Só ganha dinheiro promovendo a desigualdade, o vício e o ódio aos outros, mano. Por isso que eles apoiam, todos apoiam o Bolsonaro, tá ligado? Ou quando não fala de política, é porque tá engessado com os políticos de direita e não pode falar nada. Não fala nem contra, tá ligado? É contra, mas não fala. Então vão curtir as coisas boas, rapa. Tem muita coisa na internet. Deixa essas lives, esses lixos, esses perrecos de fora. Não dá moral pra perreco. Isso aí, ó, é cara que se tivesse aqui na quebrada, já tinha morrido como estupador, como Jack, já tinha sido levado pras ideias, porque não tem postura. É tudo cara sem postura fazendo live. Dentro da quebrada não tem moral. Dentro dos interiores, de qualquer lugar que colar, não tem moral. E o povo fica dando moral. É um absurdo dar moral pra esses caras. É lixo. Esses caras são lixo, mano. Tá ligado? Procure cultura, procure informação, cola com nós, tá ligado? Fortifica as redes, mano. Tá sem assunto? Olha uma rede nossa aí, mano. Vai pro Instagram meu. Vai pro Instagram dos caras que eu citei aqui. Beleza? Do Alessandro Buzzo. Tem muito cara bom, mano. Pra você ir atrás e poder se informar. Aí você vai atrás desses caras que são lixo. Então vamos usar as redes a nosso favor. Tá ligado? Para de dar moral pra perreco, pra live de perreco, pra live de cara que você não queria que entrasse nem na sua casa. Porque um lixo desse, Gustavo Lima, Luan Santana, esses caras não entram na minha casa. Não presta pra nada. Por mais humilde que seja, no meu barraco não entra. Não entrava antes e não entra hoje. Beleza? Então vamos começar também a ter uma postura aí. Vamos começar a cobrar esses caras. Certo? Quer arrecadar cesta básica? Quer fazer um trabalho de base? Faz de verdade. Não usa a contra-informação. Não usa o álcool não pra poder fuder o povo. Beleza, rapa? Se você gostou do vídeo, se inscreve aí. Eu tô no modo a foca mesmo, porque é nervoso com esses bagulhos, mano. Se inscreve no vídeo, compartilha, deixa seu comentário, tá bom? Pra gente ir logo mais num outro vídeo pra vocês aí. É nóis, rapa.